Hey censuradas! Bom, hoje eu escolhi um tema super queridinho por vocês. Lançamentos com final feliz entre lésbicas e bissexuais. Afinal, nada melhor do que uma boa dose de amor e happy ending para alegrar o dia, né? A propósito, se você curte esse tema, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para eu saber e continuar trazendo mais desse tema, né? Agora vem comigo! A primeira dica de hoje é uma série de suspense teen que teve sua estreia em dois momentos diferentes este ano. Primeiro, em abril, na Freeform. E, em agosto, finalmente chegou a Amazon Prime Video. Sua trama acompanha um embate entre duas adolescentes, Jeanette e Kate, que são ligados por uma tragédia, cada uma tentando provar sua versão da mesma história, que foi parar no tribunal. E aí? Quem será que está falando a verdade neste caso? Ou, quem sabe, são as duas? Ou até nenhuma? Este mistério tem o nome de Crow Summer e seus dez episódios estão divididos em três períodos diferentes. 1993, 1994 e 1995. Isso me lembrou um pouco outra estreia que eu já indiquei aqui no canal, chamada Fear Street, que na verdade são filmes, né? Uma trilogia que está disponível na Netflix. Clique aqui no card para saber mais sobre ela. Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre quem aí vai ficar envolvido nesse relacionamento lésbico. Apenas saibam que ela vai ter um final feliz, pelo menos nessa temporada. Além disso, há ainda outros personagens LGBTs na história, o que é sempre uma ótima notícia, né? Se preparem para muita nostalgia e várias reviravoltas. A próxima dica é para quem prefere assistir a filmes. E esse aqui vai ser ainda mais fácil de assistir, primeiro, porque está disponível na Netflix, que eu sei que muitas de vocês são assinantes, e segundo, porque tem apenas 30 minutinhos, então dá para encaixar em qualquer tempo livre do seu dia. Na verdade, essa dica chamada Será que é amor? É uma comédia romântica índia dividida em seis curta-metragens. Um deles retrata o possível início de uma história de amor entre duas mulheres, com o nome de Bem Me Quer, Mal Me Quer. Este filme, lançado no final de julho deste ano, mostra uma publicitária que ainda não saiu do armário, se apaixonando por uma nova colega assumidíssima. Porém, ela terá muita dificuldade para confessar o que sente. E aí, como será que ela vai fazer isso, hein? Bom, censuradas, se você curtiu esse vídeo e quer ver mais dicas com finais felizes, clica aqui no card que tem outras opções lá, tá bom? E aproveita também, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para todas as notificações, porque em breve eu vou trazer muito mais dicas com lésbicas e bissexuais envolvidas. Então, se você estiver inscrita e com o sininho ativado, não vai perder nada. E tenho certeza de que você vai adorar as próximas dicas que eu vou trazer muito em breve. Afinal, toda semana aqui no Censuradas tem vídeo novo, hein? Ah, e tem mais dicas lá no meu Instagram também, então me segue por lá. Um beijão e já sabe, né? Para ter acesso a vídeos exclusivíssimos para pouquíssimas pessoas aqui no Censuradas, é só você clicar no botão Seja Membro e fazer parte do meu clube especial. É isso, te espero por lá. Tchau. 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 Tchau.